Agora a gente mostra o trabalho de uma startup aqui de Curitiba que está melhorando a qualidade de vida e a autoestima de quem precisa de uma prótese facial. Com a tecnologia, é produzida em menos tempo e ainda melhora o trabalho dos profissionais que colocam a prótese. O Antônio e o Felipe sempre sonharam em aplicar o que aprenderam na faculdade de engenharia para melhorar a vida das pessoas. Em 2021, fundaram a Regener, uma startup especializada em moldes para próteses faciais. De forma virtual e com tecnologia de impressão 3D, eles fabricam moldes como este, substituindo um procedimento que era muito mais lento por ser realizado de forma manual. Você consegue fazer a modelagem dela no computador e transformá-la para o físico apenas quando você vai ter a prótese de fato de silicone. Também ele é inovador porque a gente trata direto da tomografia do paciente, então a gente tem ali um material que é 100% fiel à pele do paciente e também porque a gente aumenta o número de prótesistas que podem mexer com isso. As próteses são usadas por pacientes que sofreram mutilações no rosto, a maioria em decorrência de um câncer de pele. São pessoas que perderam totalmente ou uma parte do nariz, do olho e da orelha e que ganham vida nova com a prótese. Dependendo da complexidade da doença, você não perde só o nariz, você perde uma região toda. Então você perde bochecha, você perde a região do nariz, você perde a região do olho. Para dar início ao trabalho, a startup contou com o apoio do Centelha. Realizado com recursos da Fundação Araucária, o programa tem o objetivo de estimular empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no Brasil. A gente recebeu em 2021 50 mil reais de fomento não reembolsável da Fundação Araucária, que foi essencial para a gente abrir a empresa, comprar o maquinário, os materiais da primeira leva que a gente precisou. Desde então, a gente tem sobrevivido com basicamente o mesmo maquinário para que a gente pudesse fazer todos os casos que a gente fez até agora. O produto fabricado pela startup chega em consultórios de protesistas como a Karen. O molde agiliza e qualifica o trabalho da profissional, que deixa de esculpir a prótese à mão e foca na caracterização, adaptando cores e características do paciente. Esse molde aqui, para mim, ele acelera muito a produção, porque eu não preciso esculpir, né? Eu não preciso ficar provando e ver se o paciente gostou, porque tudo isso é virtual. Ele já vem o molde e o meu trabalho aqui é fazer a parte do silicone, a caracterização, né? Da pele, a cor, as veinhas, né? Que a gente precisa colocar para mimetizar, para deixar a peça mais parecida com o rosto do paciente, a pele, né? Natural. A parte final do processo é a colagem da prótese no paciente. A dona Natália trata um câncer de pele e perdeu todo o nariz. Agora, com a prótese, ela recuperou a autoestima, a qualidade de vida e a confiança para conviver em sociedade. Dona Natália ganhou a prótese de presente de aniversário da filha, que acompanhou o diagnóstico do câncer, as cirurgias e a dificuldade pós-mutilação. Ver a mãe com autoestima renovada é motivo de felicidade para as duas. Para mim foi muito bom, ótimo, porque agora eu posso participar dos eventos, da família, de onde for, um casamento, um aniversário e ser bem mais feliz. Ela vai poder ir se divertir, fazer as coisas que ela gosta, sem se preocupar com vergonha ou então que alguém está olhando ou achando que ela está diferente ou esquisita, né? Assim, ela vai ficar bem mais feliz. É isso que importa. Obrigado. 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 Obrigado.